Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um caso de uma jovem que ocorreu em 2014. Vocês vão ver que é um crime que envolve dois países. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, deixe um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Shaong Tong nasceu no dia 12 de novembro de 1999, em Dalyan, na China. Seu pai era funcionário público que trabalhava na fiscalização de segurança alimentar. Já sua mãe era dona de casa. Durante o ensino médio, ela sonhava em ser bióloga. Em algum momento, ela demonstrou a vontade de estudar nos Estados Unidos. Com isso, seus pais economizaram mais de 100 mil para a sua educação. Em 2011, ela foi para Pequim para fazer um curso preparatório para o teste de inglês como língua estrangeira. Por lá, ela conheceu um jovem chamado Li Xiangnan, 3 anos mais velho do que ela. Ele morava em Wenzhou. Rapidamente, o jovem se apaixonou por Tong. A mãe dela disse que isso não era algo incomum, pois a garota chamava muito a atenção dos homens. Em algum momento, Li conheceu a família de Tong. A mãe dela o descreveu como um homem tímido. Desde o início, os pais dela acharam que Li não era o homem certo para sua filha. Tong foi aceita na Universidade Estadual de Iowa, em Ames, onde se formou como engenheira química em 2012. Seu pai ficou muito feliz com essa escolha, já que, segundo ele, poucas mulheres ingressavam nessa área. Uma pessoa próxima à família disse que Li a perseguiu da China aos Estados Unidos. Ele se transferiu para a Universidade de Iowa, em Iowa City, para ficar um pouco mais perto de sua namorada. A distância entre as duas cidades era de 230 quilômetros. Por lá, ele estudou administração. Na Universidade, a Tong fez muitos amigos, principalmente outros alunos chineses. Ela gostava de dar aulas particulares de inglês para quem estava precisando, estava tendo um pouco mais de dificuldade com a língua. Ela era uma jovem muito inteligente, extorvertida, que adorava participar de uma festa, adorava dançar, beber com seus amigos. E algo que chamou muito a atenção deles é que ela resolvia, de uma forma muito rápida, o cubo mágico. Tong e Li continuaram próximos em Iowa. Não se sabe ao certo se os dois realmente eram namorados, mas Li sempre dizia que sim. Já Tong se envolveu com outros jovens. Mas as coisas evoluíram em 2013. Ele foi morar com ela no verão de 2013, o que deixou sua colega de quarto muito irritada. Ele é muito bagunceiro. Simplesmente não é normal que um menino more em um dormitório feminino, disse ela em um meio de comunicação chinês. Tentamos expulsá-lo, mas ele não quis sair. No início de 2014, ele deu o endereço de Tong como o seu em duas ocasiões. Quando foi citado por infrações de trânsito, quando dirigiu os arredores de Iowa City. O que ficou claro era que ninguém gostava de Li. Muitos amigos de Tong perceberam que ele não fazia bem para ela. Até mesmo uma prima dela, que a visitou nos Estados Unidos, percebeu que ela estava mais retraída. Seu comportamento não era mais o mesmo de antes. Em 3 de setembro de 2014, Karen Yang, uma das amigas de Li, recebeu uma ligação dele. Na ligação, ele disse que simplesmente não conseguia falar com o Tong. Mas ele disse que em algum momento, escutou ela fazendo comentários ruins sobre ele. Depois de ligar para Yang, ele postou Que se dane a minha vida. Em uma rede social que é muito utilizada por estudantes chineses. Mesmo assim, dois dias depois, parecia que o casal estava se dando bem novamente e decidiram passar o final de semana juntos. Como a presença dele não era desejada por suas colegas de quarto, eles entraram no carro de Tong e se dirigiram até um hotel perto de uma pequena cidade chamada Nevada, localizada a leste de Ames. O proprietário do hotel, chamado Ken Patel, os reconheceu de duas estadias anteriores. Então, eles foram até um local que normalmente eles iam. Na noite seguinte, dia 6, um sábado, o dono do hotel viu o Tong chegar sozinha no saguão do hotel. No dia seguinte, o dono do hotel percebeu que o carro da Tong não estava no estacionamento. E ele achou isso um pouco estranho, porque normalmente o casal perdia ali o horário do check-out e ele tinha que ir até o quarto e avisar os jovens que estavam na hora de sair. Mas não foi isso que aconteceu dessa vez. Embora o hotel tivesse uma câmera de segurança ligada, nenhuma imagem ficava salva. Naquela noite, o pai de Tong enviou uma mensagem para ela. Ele queria saber se ela conseguiu encontrar um par de óculos que ela havia dito a ele alguns dias atrás que havia perdido. A resposta foi que ela se lembrou que tinha emprestado os óculos a um amigo. Ele perguntou se eles poderiam conversar por videochamada. Ela disse que estava muito ocupada e seu pai achou aquilo um pouco suspeito. Outra mensagem, agora enviada do celular de Lee para uma das colegas de quarto de Tong, dizia que Lee voltaria para a China devido a uma emergência e que pegaria um ônibus para Minnesota e visitaria alguns amigos da China na próxima semana. No dia seguinte, a amiga de Lee, Karen Young, enviou uma mensagem a ele perguntando como estavam as coisas com o Tong. Então ele respondeu, tudo bem por enquanto. Uma semana depois, em 16 de setembro, o dia do aniversário de Lee, Karen enviou uma mensagem de parabéns para ele. Mas ele não respondeu. Ele nunca foi assim. Ele sempre respondia as mensagens rapidamente. Ela começou a suspeitar que algo estava errado. Naquela época, os colegas de quarto de Tong começaram a se perguntar quando ela planejava voltar, já que a semana havia passado e eles não tinham notícias dela. Através das redes sociais, eles contataram alguns outros amigos de Tong, Minnesota. Nenhum deles a tinha visto. Foi aí que começamos a ficar realmente preocupados, disse um deles. Eles relataram seu desaparecimento à polícia de Ames no dia 18 de setembro. A polícia então iniciou uma investigação, mas eles não tinham muitas pistas. O apartamento dela foi investigado e eles encontraram um recibo do carro que Tong havia comprado em Kentucky, que ainda tinha as placas daquele estado. No dia 26 de setembro, disponibilizaram a descrição e a placa do carro para outras delegacias. A polícia de Iowa City também obteve um mandado de busca para o carro de Lee, que estava estacionado perto do apartamento de Tong. Na noite em que seus colegas de Ames postaram as informações sobre o carro de Tong, eles o encontraram nas proximidades. Moradores do complexo, que estava localizado muito perto de onde o carro estava, disseram que ele estava ali há algum tempo já e eles também reclamaram do cheiro que saía do carro. Após conseguirem um mandado, a polícia encontrou um corpo no porta-malas, cuja decomposição foi acelerada pela exposição ao calor no fim do verão. Mais tarde, a polícia deu a informação de que o corpo era de Chong Tong. A polícia descobriu que a causa da morte foi asfiqueza e traumatismo contundente, provavelmente infligido por outra pessoa. Sua cabeça foi encontrada enrolada firmemente em uma toalha consistente, como aquelas do hotel onde ela e Lee haviam ficado. E ao lado do corpo, no porta-malas, havia uma barra de ferro de 6 quilos. Também no porta-malas estava documentos de viagem mostrando que em 6 de setembro, Lee havia reservado um voo para Chicago e depois para Pequim. Registros celulares mostraram que as mensagens para os amigos de Tong foram enviadas de Chicago enquanto ele estava entre os voos. Três dias depois da descoberta do corpo, um mandado de busca foi executado no quarto do hotel em Nevada, em que Lee e Tong ficaram. Neles, eles encontraram respingos e gotas de vários líquidos secos que eles iriam testar para ver se eram fluidos corporais humanos. Eles passaram a acreditar que Tong foi assassinada no hotel antes de ser colocado dentro do porta-malas do carro. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia tomou conhecimento da postagem de Lee que se dane a minha vida nas redes sociais e das circunstâncias que deram origem a ela. Um amigo de Lee também relatou que em uma festa um mês antes do assassinato de Tong, Lee perguntou quanto tempo a polícia levaria para saber se uma pessoa estava desaparecida. Eles acharam aquilo muito estranho, porque a pergunta dele não tinha nenhuma ligação com a conversa que eles estavam tendo naquele momento. A polícia de Iowa City logo nomeou Lee Xiangnan como uma pessoa de interesse no caso. Mais tarde, eles receberam a confirmação de que ele havia passado pela alfândega em Pequim em 10 de setembro. Desde então, não houve registros dele em nenhum lugar da China. Em abril de 2015, o pai de Tong pediu que as autoridades chinesas e americanas comprassem e compartilhassem informações para ajudar a capturar Lee e levá-lo a um julgamento. A cooperação entre as duas polícias chinesas e americanas aumentou e a polícia da China tentou ali monitorar Lee para ver se encontrava alguma coisa. Embora conseguissem descobrir o seu paradeiro, ele geralmente desaparecia antes que pudessem colocá-lo sob vigilância, antes dele ser pego. Eles também não tinham provas para acusá-lo, pois aguardavam informações da polícia americana. Mais tarde, em abril, os investigadores da China voaram para Iowa e entrevistaram várias testemunhas e estudaram a cena do crime. Eles voltaram para a China com essa evidência. Em meados de maio, Lee entregou-se às autoridades da China. Usando as evidências que encontraram em Iowa, os agentes desenvolveram um caso contra ele enquanto ele permanecia detido. No final de junho, o Ministério da Segurança Pública anunciou a prisão formal de Lee sob acusação de homicídio doloso. Na China, Lee enfrentaria a execução. Mas, de acordo com a lei de Iowa, a sentença obrigatória seria prisão perpétua sem liberdade condicional. O pai de Tongue disse que ele foi informado de que Lee seria julgado na China, embora o crime tenha ocorrido nos Estados Unidos. Os dois países não têm um tratado de extradição e, mesmo que tivessem, a China não extradita os seus próprios cidadãos. Em março de 2016, Lee se declarou culpado de acusação no Tribunal Popular Intermediário da China. Ele chamou seu ato de irracional e impulsivo, dizendo que a amava, mas era incapaz de lidar com o fato dela ter casos com outros homens. Mas ele negou ter planejado o crime com antecedência, dizendo que comprou as passagens com alguns dias de antecedência porque pretendia voltar para a China de qualquer maneira devido ao estresse que ele estava sentindo no momento. Lee implorou ao tribunal por clemência. Ele enfrentava uma pena que podia variar de 10 anos de prisão até a morte. Alguns investigadores americanos viajaram para a China para testemunhar no caso. Depois de retornarem para os Estados Unidos, eles revelaram mais alguns detalhes sobre o caso em uma coletiva. Eles ainda não tinham certeza sobre quando exatamente Tongue havia morrido, acreditando que era mais provável que ela tivesse sobrevivido àquele espantado que ela sofreu e depois ela sofreu quando o seu corpo foi colocado no porta-malas. Apesar das alegações de Lee no tribunal de que se tratava de um crime passional, os investigadores de Iowa acreditaram que em vez disso ele havia planejado o assassinato com antecedência e que seu plano original era jogar o corpo dela num rio. Mas devido à profundidade, isso não foi possível. Em agosto de 2015, Lee foi condenado à prisão perpétua. O pai da vítima disse que não estava satisfeito com o veredito. Esperávamos pelo menos uma sentença de morte. Embora tivéssemos aceitado a compensação, mas o que nós podemos fazer? Só podemos aceitar o julgamento. O pai disse que em março daquele ano eles aceitaram aproximadamente 308 mil dólares de indenização da família de Lee pouco antes do julgamento. Antes da gente concluir o caso, se liga nesse recado. Eu tenho uma dica aqui para vocês de um aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei. Então, se você gosta de passar o seu tempo livre assistindo um filme de terror, um filme de suspense, um filme de investigação bem parecido com o que eu trago aqui para vocês, eu tenho um aplicativo para indicar que vocês vão gostar. Eu estou falando do UniTV. Você tem acesso a mais de 280 mil tipos de conteúdo, sendo filmes, séries e até animes. Se liga que tem até filmes que ainda estão no cinema. Mas não é só isso. O UniTV também disponibiliza 500 canais ao vivo para você não perder nada. Tem canais de notícias, filmes e de futebol para você nunca mais perder o jogo do seu time. Para melhorar ainda mais, esse aplicativo aqui está disponível para celular, para PC, para TV Box e ainda a melhor parte não tem nenhum anúncio. e o serviço dele é muito bom. Então não vai ter aquele negócio chato de ficar travando quando você estiver assistindo um filme, uma série, enfim. O negócio é muito bom mesmo. Então não perde seu tempo. Já baixa o aplicativo. O link está aqui na descrição e também no comentário. Shaong Tong tinha apenas 19 anos quando foi assassinada. Então pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso muito terrível envolvendo pessoas tão jovens. Um caso um pouco diferente, já que aconteceu nos Estados Unidos, mas ele recebeu a pena dele na China. Um caso diferente, não trago muito desse tipo aqui para vocês. deixem as suas opiniões aqui nos comentários se vocês acham que a pena que ele recebeu foi justa ou se vocês concordam com um pai que no caso ele deveria ter recebido a pena de morte. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Tchau.